Boa noite a todos, declaro oficialmente aberto os trabalhos da 11ª sessão ordinária legislativa de 2017 no estilo regimento interno dessa casa, no termo da linha urbana e municipal. Peço a secretária que faça a chamada nominal dos aviadores para verificação do corpo. Peço a secretária que faça a chamada. Por mais, a gente tem uma tolerância de 15 minutos para poder registrar a foto do venerador. Depois da verificação do bórum, colocar em votação a área da 11ª sessão, algum vereador deseja discutir, com ninguém deseja discutir, aprovado pelos vereadores presentes. Em seguida, peço a secretária que faça a leitura das matérias, já se apresentando na sessão de dois. Circulação social, drogas, redução de danos. Convido. 22 de outubro, 19 horas. Praça Antônio Bezeira. Primeira semana da família na escola ACD. Convidamos toda a comunidade escolar para participar da primeira semana da família, ano 2017. Dada 8 de outubro, 19 horas. Abertura às 19h15. Abertura com a equipe da ação social. Pareja com o doutor Olímpio Oliveira. Formado em Direito. Delegado de Polícia Civil. Vereador da cidade de Campina Grande. Temo, drogas. Data 10 de outubro, 2017 a 19h15. Homenagem às famílias pelas turmas do ACD. Pensa teatral sobre drogas com fraternização entre as famílias. Ofício Circular, número 20, barra de 2017. Nova Palmeira, 21 de agosto de 2017. Senhor presidente, venha o convênio deste texto solicitado e vossa senhora em espaço nesta casa para reunião do Conselho Municipal de Saúde de todas as turmas, sexta-feira do mês das 16h. Sem mais, para o momento, apresentamos nossos votos e elevados estímulos de constelação, desejamento, Guilherme Guilherme Neves Bezerra, presidente. Excelentíssimo senhor presidente, Sebastião Loura, venho através do presente solicitar vossa excelência que, de acordo com o que permita o regimento interno desta casa, lhe seja concedido no espaço da próxima reunião ordinária para o esclarecimento sobre a acusação de indivíduo proferida pela Secretaria de Educação. Na última sessão, um que diz respeito ao Programa de Nova Educação. Ciente da sua atenção, agradeço o redor forte de respeito e especial consideração. Antenciosamente, marido da concessão, corte de santo. Conselho Tutelar dos Direitos da Criança e do Adolescente, Rua Liza Rosa, número 64, centro de Nova Palmeira, PB, ofício número 55, barra, Conselho Tutelar de MP, Nova Palmeira, 17. Senhor presidente, tenho a alma de dirigir minha vossa excelência o seu intermédio aos ilustres membros desta Casa Legislativa para que em parceria possam realizar uma audiência pública ou outro evento parecido a respeito de drogas lícidas e ilícitas. Destacamos o interesse em participar de tal discussão. Este órgão é evidência e necessidade do efetivo respeito ao cumprimento da Lei 8.069, barra, 90, artigo 81, 5º, 3º. A partir da participação direta da sociedade, instituições e dos outros de defesa dos direitos da criança e do adolescente, é preciso elaborar uma proposta para sanar a problemática que se assola à juventude com a herência. Desse modo, solicitamos a parceria para discutir a respeito dos dois propostos. Na oportunidade de novo, a vossa excelência e dignos básicos dos meus, prótese de elevar a destino cooperação. Anteusosamente, Franciela Macedo Santos, coordenadora. Estado da Paraná, Prefeitura Municipal de Nova Caldeira, Secretaria Municipal de Saúde, Ofício nº 28 de 2017. Sr. Presidente, tendo em vista o recebimento do ofício nº 145, barra 2017, Prefeitura Municipal, PRN, onde a gente tem uma proposta de acompanhamento das apostações de encontros junto ao Sistema Mônico de Saúde, SUS, diante de imprevistos surgidos em possibilidade à audiência pública no dia 28 de setembro de 2017. Solicitamos com maior prevenção de possíveis reajentamentos de uma nova data para apresentação em audiência pública. Nesta casa, de 2º e 3º, 4º de mês, que é relativa à gestão do período de maio e agosto de setembro e dezembro de 2016, a Secretaria Municipal de Saúde de Nova Palmeira. Sem mais, para o momento, apresentando nossos votos de eleição, a gente tem consideração, deusosamente, Danilo Valentim, sou secretário municipal de saúde. Ministério Público da Paraná, promotor de justiça acumulativa de picuíno. Notificação número 033, barra 217. Mandato de notificação, promotor de justiça acumulativa da comarca de picuíno, infracinado, no uso de suas atribuições, legais e com marrinho e desporto, no artigo 61, licença primeira, a da lei complementar número 19, barra 94, lei orgânica do Ministério Público. Notifica o senhor, senhor Sebastião Hugo Dantes, do retor, arquivamento da reclamação número 06, barra 2009, conforme a município nos termos previstos da resolução, resolução número 4, barra 2013, relativa a possíveis regularidades em doação de terrenos públicos no município de Nova Palmeira, em tramite e deixa a promotoria de justiça, segue anexo, óbvio da decisão de arquivo picuíno, parada 3 de fevereiro de 2017, Leonardo Dantes, contigo promotor de justiça. Ofício número 0, 0, 121, Nova Palmeira, TV 21 de junho de 2017, excelentíssimo senhor Sebastião Hugo Dantes, presidente da Câmara de Vereador Nova Palmeira, para ele. Ao tempo em que este nosso elevado voto de destinos, em consideração, vimos através deste formato, que todos os reminentes estão sendo analisados de pé, e percivem brevemente e caninhamos resposta. Não é demais lembrar que temos buscado atendê-los dentro da disponibilidade financeira e logística do município, bem como retengamos a importância da contribuição dessa intimidade em todos os que fazem para essa gestão, sendo só para o momento em que o voto deste com especial atenção à Nova Palmeira, TV 21 de junho de 2017, a tesoura mental e o truco do Brasil. Preciso de mandar. Oficio número 01-0123, Nova Palmeira, para ele, 28 de junho. Senhor, excelentíssimo senhor Sebastião Hugo Dantes, presidente da Câmara de Vereador Nova Palmeira. Ao comprometar a vossa excelência, encaminhe a anexo, a ordem da lei, número 0-253, barra 2017 e 21 de junho de 2017, que ele expõe sobre diretrizes para a elaboração da lei orçamentária de 2018 e das outras providências, e publicação da mesa do Jornal Oficial do município, sendo só para o momento em que o voto deste com especial atenção à Nova Palmeira, o IPB 28 de junho de 2017. Excelentíssimo senhor Sebastião Hugo Dantes, presidente da Câmara de Vereadores Nova Palmeira. Ao cumprimentar a vossa excelência, estou enviando em anexo possíveis decretos municipais e publicações do Jornal Oficial do Município para conhecimento dessa agrega casa, decreto número 009, barra 2017, decreto número 010, barra 2017, decreto número 011, barra 2017, sendo só para o momento em que o voto deste com especial atenção à Nova Palmeira, 28 de junho de 2017. antecessosamente, abitulou os pedidos. Ofício número 138, barra 2017, sessão da gestão de convênios, PBI, NMSS. Ao senhor Sebastião Hugo Dantes, presidente da Câmara Municipal de Nova Palmeira, Rua 1, Risa Rosa, 41, centro, 58.184, barra 009, Palmeira. Referência ao convênio número 710603, barra 2019, aprovação com ressalto. Senhor Presidente, encaminhamos para conhecimento, conta de parecer financeiro, se encontra o número 004, barra 2017, de 2017, referente à aprovação com ressalto da prestação de contas do convênio número 710603, barra 2019, celebrando o quinto do Ministério da Saúde e Prefeitura Municipal de Nova Palmeira, PV, da Sessão de Pará e das Dois de Araújo, chefe de sessão de gestão do convênio substituta, núcleo estadual do Ministério da Saúde na Paraíba. Ofício número 1145, barra 2017, João Pessoa, 27 de abril de 2017, ao Senhor Seletíssimo, Senhor Presidente, Sebastião Mudança, Câmara Municipal de Vereadores da FAPAMU, com a unidade 41-158-174-2008, Nova Palmeira. Senhor Presidente, participa a V. Exª, que esta casa aprovou o requerimento número 100-967, barra 2017, da autoria do deputado Caio Roberto, solicitando à Secretaria de Agricultura Familiar a distribuição de sementes de língua e feijão para os agricultores do município de Nova Palmeira, de Sessão Médio, deputado Ricardo Barbosa, primeiro secretário. Ofício número 46, barra 2017, Brasília, 26 de abril de 2017, presenciado vereador Sebastião Mudança, presidente da Câmara Municipal de Vereadores de Nova Palmeira, Senhor Presidente, acuso o recebimento do ofício número 034, barra 2017, Câmara Municipal de Nova Palmeira, datado de 27 de 3 de 2017, em que manifesta preocupação com o destino de trabalhadores urbanos e murais brasileiros em face das mudanças propostas pelo governo federal do Bojo da proposta de renda e condicionamento do Rio do 187, barra 2016, que promove mudanças nas regras de concessão de benefício da Previdência Social, porém, tramitação nesta causa. É importante ter em mente que os argumentos apresentados pelo Poder Executivo justificativos à proposta revelam-se preocupantes para o futuro da saúde financeira, da Previdência Social, da sua própria sobrevivência, se nada foi ou foi feito, embora os setores organizados da sociedade civil, tragam muitos de que contradiram a versão oficial. O resto é claro que termos tão delicados e que impactam de forma tão incondúrbida. Todas as classes de trabalhadores não podem ser discutidas de maneira orçada e sem ampla participação de toda a sociedade. Assim, se a necessidade de reformar a Previdência Social já suicida, por si só o âmbito legal mudanças efetivamente implantadas, deve traduzir o consenso atingido por meio de, ainda mais aprofundada, do qual se ofereçam soluções que garantam a manutenção dos benefícios ofertados em condições de alcançar, bem como perentidade do próprio sistema. Ministério da Educação, Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação, Presidência e Comunicado, Brasília, 18 de junho de 2017, ao Senhor, ao Silêncio Senhor, Presidente da Câmara Municipal de Nova Palmeira, de acordo com a regulação vigente, informamos as liberações de recursos, financeiros destinados a garantir a execução de programas do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, conforme a baixa entidade da Prefeitura Municipal de Nova Palmeira, Programa, Convênio, Parcelha, Código 006, a Parcelha, data da emissão 11 do SEG de 2017, valor 5.114,25. Ministério da Educação, Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação, Presidência e Comunicado, em 74.703, parto de 2017, Brasília, 13 de junho de 2017, ao Silêncio Senhor, Presidente da Câmara Municipal de Nova Palmeira, de acordo com a regulação vigente, informamos as liberações de recursos, financeiros destinados a garantir a execução de programas do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, conforme a baixa entidade da Prefeitura Municipal, Programa, Penal, Alimentação Escolar, Ensino Fundamental, 4 do SEG de 2017, 3.441,60 centavos, Penal, Alimentação Escolar, Crespo, 4 do SEG de 2017, 1.743,40 centavos, Penal, Alimentação Escolar, Pré-escolar, 4 do SEG de 2017, 943,40 centavos, Ministério da Educação, Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação, Presidência, Comunicado, 6, 68, 926, Barra 2017, Brasília, 12 de junho de 2017, ao seletivo senhor presidente da Câmara Municipal do Nova Palmeira, de acordo com a relação de gênero, formando a liberação de recursos financeiros destinados a garantir a execução de programas do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, conforme a baixa entidade da Prefeitura Municipal, Programa, Cota, Convênio, Parcelo, 5, Data, Cota e bancária, Data, Demissão, 9 do SEG de 2017, Valor, 4.915, Ministério da Educação, Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação, Presidência, Comunicado, Brasília, 21 de julho de 2017, do seletivo senhor presidente da Câmara Municipal do Nova Palmeira, de acordo com a relação de gênero, formando as alegriações e recursos financeiros destinados a garantir a execução de programas do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, conforme a baixa entidade da Prefeitura Municipal do Nova Palmeira, Programa Penal de Alimentação Escolar para a Escola, 2.017, 943, 40 centavos, Penal de Alimentação Escolar para a Creche, 2.017, 2.017, 1.733, 40 centavos, Penal de Alimentação Escolar para a Escola, e São Fundamental, 2.017, 3.441, 60 centavos, Ofício 009, Câmara Municipal do Nova Palmeira, 18 de agosto de 2017, A sua ex-sereza senhor, secretário José Vítico, ministro Fim, secretário de Estado de Recursos e Línguos do Meio Ambiente e da Ciência e Tecnológica, avenido ministro José Américo de Almeida, 101, prédio do UDR, 758, 0113, dígito, 280, torre João Pessoa Pará, assim, solicitação de procuração de impostos, disponibilização de caixa d'água, com sistema de abastecimento e gelo para o conjunto Raimundo Barreto, em Nova Palmeira. Senhor secretário, as famílias residentes do conjunto Raimundo Barreto, localizado no município de Nova Palmeira, conforme a matéria vinculada em nosso rol, será de problemas que refere à dignidade humana expressa da Constituição Federal, as condições de infraestrutura do conjunto expõe crianças e idosos, a mais precária situação de ensinamento. Um dos principais problemas foi o fornecimento de água para as residências, atualmente, conforme pode ser constatado por meio do registro fotógrafo apesados, neste documento, as famílias se recebem de um tanque de alvenaria, localizado no meio da rua, que é utilizado como reservatório de água. Esse tanque foi construído para servir as obras de levantamento das casas e, atualmente, impedir o trânsito na via pública, no qual está instalado, na verdade, o equipamento serve improvisadamente ao abastecimento da água. Hoje, além de impedir o uso da roupa ou veículos automotores, e ainda compromete a qualidade de água utilizada pelos moradores, cabe mencionar que o tanque não tem cobertura e água não é tratada. Diante desse problema, os moradores do conjunto reivindicam do poder público um sistema de abastecimento dela conduzendo com as exigências técnicas atuais e que, de fato, seja capaz de cumprir sua necessidade de abastecimento. Nesse sentido, solicito desta Secretaria de Conveito a perfuração de um povo soteseano nas proximidades do conjunto, tem como disponibilização em uma caixa d'água de 10 litros 10 mil litros e um sistema de abastecimento de exigência que limpa o bolso, a caixa aprova de imunidade das pessoas que residem nesse conjunto. Apesar da metrônia. Vereador Sebastião Mudanços, presidente da Câmara Municipal. Ofício número 0141. Nova Palmeira, 31 de julho 2017. Excelente do senhor, Sebastião Mudanços, presidente da Câmara de Vereadores. Nova Palmeira. Ao cumprimentar o curso de Armino, estamos encaminhando em Arminos para conhecimento do senhor presidente de Ternas Pares, desse agrado, caso de documentação federal cumprimento do processo número 00646-15203-40005-820-229, cumprimento de 70 sentenças emitido pelo Ministério Público Federal em face do município de Nova Palmeira, dois pregredos e efeitos de Lima Viva. Assim sendo o município, nos lados do processo assim citado, como em recurso, perante a suspensão dos bloqueios efetuados das contas bancárias do município de Nova Palmeira, como é o encontro do seu procurador e advogado do município de Outor Chaves, Pereira e de Onar, sendo só para o momento de que temos votos de estilos especial em atenção. Até os alentos, aí o tomou os mediu. Ofício número 70 para o Perno Municipal de Nova Palmeira, 19 de junho de 2017, ao secretário de saúde, excelentíssimo senhor Danilo Valentim Souza, excelentíssimo secretário, cumprimentando o governo através do presente ofício para informar, conforme solicitação do ofício, sobre o número 28, para 2017, para reajustamento da apresentação do terceiro quadrimestre. Em audiência pública, fica previsto para o dia 4 do outubro, de 2017, às 19h, no plenário desta casa, negativa. Sinais para o momento coro e seja para manifestar seus sinceros propósitos e elevados. Estive em consideração dos amantes, Sebastião Hugo Dantes, presidente da Câmara Municipal de Nova Palmeira, Helena Militas Santos Silva. Projeto de Leão Dinária, número 005, de 1 de junho de 2017, exente candidatos de baixa renda do pagamento de taxa de inscrição em recursos públicos e processos seletivos dos poderes executivos e esmeristrativos do município de Nova Palmeira. Sebastião Hugo Dantes, vereador. Nova Palmeira, 28 de junho de 2017, projeto de lei do número 06, barra 2017, de junho de 2017, poder e ativo, dispensou, institui, o banco de alimentos de Nova Palmeira e dar outras providências. vereador Juscelino Cassiano da Costa. Projeto de lei, número 007, barra 2017. e aí o dia da do número 07, barra 2017, do número 07, do número 07, que institui a contribuição e iluminação pública do município de Nova Palmeira e adotar outras providências. Vereadora, representante Nuno e Dantas. Equilíbrio número 067, parado 2017. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Nova Palmeira, Estado da Paraíba, vereador que sob esse prédio vem na forma ambiental que, ouvindo a população, seja incluído na ordem do dia para passear a sítio dos senhores vereadores por vir em mente sobre o número 067, parado 2017. Datado no dia 26 de abril de 2017, solicitação ao Poder Executivo juntamente com a Secretaria de Educação, Cultura e Esporte, que seja criado um calendário de campeonato esportivo anual, justificativa. Justifica-se que o município está sem para a prática esportiva, onde as atletas precisam se deslocar para outras cidades vizinhas, para essas atividades. Já que em gestões anteriores existiam um calendário esportivo anual e no nosso município existem muitos jogos que fazem o esporte no azar para o seu criatório. Nova Palmeira, UPD, sala de sessão 26 de abril de 2017. Juscelino Cassiã da Costa, vereador. Requerimento número 088, parado 2017. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Nova Palmeira, Estado da Paraná. O vereador que esteve escrito vem de forma de mental, pedir que seja incluído na ordem do dia para apreciação dos senhores vereadores o requerimento sobre o número 088, parado 2017. Datado de 26 de maio de 2017, no qual solicita-se do Poder Executivo, juntamente com a Secretaria de Instituto, que seja construído um matambuco numa comunidade em posse do ventre, justificativo. Somos sabedores da diversificatia dos matambuco em nossas comunidades. O RAS, inicialmente, utiliza-se para impedir que os animais sejam em suas propriedades e também para garantir maior segurança para os moradores daquelas comunidades. Assim, peça que seja construído esse matambuco no nosso posse do ventre, na propriedade do senhor Joga de André, Nesses termos, espero-se deferimento. Nova Palmeira, pedido a sala do senso de sala, 26 de maio de 2017, Juscelino Cassiã da Costa, Vereador 1. Indicação do dia 001, barra 2017. Excelentíssimo senhor, Presidente da Comissão de Nova Palmeira, Estado da Paraíba, a vereadora esteja sobre-escreve com base no artigo 161, 1º, atendendo ao artigo 142, 5º, apreciação, indicação para que o Poder Executivo, através do gabinete do Prefeito, crie convênio com o Ministério do Trabalho, serviços de luta militar, reservista, para que ele volte a ser realizado. Justificativo, considerando-se que, quando o nosso jovem precisa do Instituto, referindo os documentos, e estes se deslocam para as cidades vizinhas, o nosso município tem a capacidade de fornecer esses documentos, sendo que, até o ano de 2012, esse serviço é afetado pelo município, Nova Palmeira, PD, sala de sessão, desde agosto de 2017, eletrizando no instante, vereador, indicação número 002, barra 2017, esse eletriz no senhor brasileiro da Câmara Municipal do Nova Palmeira, Estado da Paraíba, os vereadores que ele sobre escreve, com base no artigo 161, 1º, atendendo ao artigo 142, 5º, expressa indicações para que o poder executivo, através da Secretaria de Infraestrutura, que seja construído, diz, dois quebramoros, entre o assalto da rua Jornal de 2012 e o salão dos idosos, justificativo, a pedido dos moradores de ferida rua, que estão percebendo o risco de acidente, tendem vistos os condutores de carro mortos, desviados a farma assalto, passam em alta velha citada, espero que os redutores possam ser evitados, fatos degradados aos moradores, Nova Palmeira, Sala de Sessão, 10 de agosto de 2017, vereador, Leandro Vandante de Mendoza, vereador Antônio Romano Pereira de Aralôs, indicação número 003, barra 2017, e serem que, sem o presidente da Cana Municipal de Nova Palmeira, está da Paraíba, o vereador que este sobre-escreve, sobre-escreve com base no artigo 165, primeiro, atendendo o artigo 142, apresentar indicações para o poder executivo, através da Secretaria de Infraestrutura Complementar, complemento, o caçamento, o caçamento da lateral do assalto da rua Jorge Mendonça, justificativa, a pedido dos moradores da referida rua, reclamarem da poeira que se foi proa de filha, principalmente em tempos de seca, Nova Palmeira, Sala de Sessão, 10 de agosto de 2017, vereador Gilvananda de Mendonça, vereador Antônio Orlando Pereira de Algarruz. Indicação número 004, barra 2017, excelentíssimo senhor presidente da Cana Municipal de Nova Palmeira, está da Paraíba, o vereador que este sobre-escreve, com base no artigo 165, primeiro, atendendo ao artigo 142, apresenta indicações para que o poder executivo, através da Secretaria de Infraestrutura, estalhe câmara de segurança na entrada e saída da nossa cidade, justificativa, a pedido dos moradores do nosso município, a instalação do equipamento de segurança significa, não apenas um modo de desestimular a ação de agentes deliciosos em nossa cidade, mas o vale para o legado para ilustrar e apurar a a ação de agentes a praticá-las nas cercanas, auxiliando assim o trabalho policial estabelecendo o sentimento de segurança ao município de Nova Palmeira, Pepeiro, sala de sessão 14 de agosto, vereador Gilvananda de Mendonça. Indicação nº 005, barro 217, Excelentíssimo Senhor Presidente da Pena Municipal de Nova Palmeira, Estado da Paraná, Pelo presente, com base no artigo 165, primeiro, atendendo o artigo 142, apresentar educações para que o outro executivo, através do gabinete do prefeito, e no portal de legislação municipal, promova sua sistematização, e execute sua permanente atualização para que os cidadãos e os agentes públicos locais possam se servir de um respeito que é expositório de leis para o conhecimento do ordenamento jurídico municipal justificativo. O trabalho do legislador não é possível sem o conhecimento do ordenamento jurídico local, isto é, do acervo de diploma do legislativo do município, a proposição de uma norma, 9Q, a verificação de textos semelhantes no conjunto de normas já existentes no município, para se evitar lacuna legal, propõe-se a feitura de uma norma, mas se a matéria que se propõe de alguma forma já se contrata regulada por lei, o desconhecimento da lei normal existe, pode gerar uma lei nova, que gera uma antinomia e conflito com a lei antiga, ou, pior ainda, que possa revogá-la ao mesmo derrogado. Norberto Boto compara normas jurídicas a uma árvore, já no ordenamento, ele diz que é uma floresta, o direito tem origem vulnerativa, ao legislador cabe a compreender os fatos sociais para criar normas jurídicas pertinentes e eficazes, o poder vulnerativo é o bloco, a origem, a fonte norma gerente, norma orgênica do direito. O poder judiciário tem um papel semelhante, mas muito dependente, em certa medida, do negativo ao mais estruturado, cabe conforme os fatos sociais prioritariamente as normas criadas pelo governador. A sociedade precisa em procura o poder negativo para gerar segurança jurídica para as suas práticas. O poder judiciário por sua vez é procurado para garantir essa segurança. Logo, o processo negativo é a atividade de extrema sociedade para a vida em sociedade. O processo negativo realizado às sedes gera inseguranças jurídicas e atrapalha a vida do povo. Ninguém pode recusar-se ao cumprir a lei alegando o seu desconhecimento. Da mesma forma, nenhum governador pode pretender criar uma lei sem saber se um determinado assinjado responde a uma normalização prévia. O processo negativo é também uma atividade de verificação do ordenamento jurídico. Sendo o Brasil que é uma república federativa, as essências políticas e administrativas dentro de suas lógicas jurídicas constroem seu próprio ordenamento. Há nenhum Estado e municípios em sintonia com a norma fundamental que é a Constituição da República de se ordenamento próprio que se complementam e enraqueamento. Nos planos federal e estadual há alguns portais de legação pelos quais é possível acessar o conjunto de leis vigentes em cada repórter política administrativa com tudo no plano municipal. Esse portal não existe. Em Nova Pambique, por exemplo, não é possível ter conhecimento de todo ordenamento, visto que a Prefeitura não disponibiliza um portal de legação municipal. Não é possível sequer saber se todas as leis municipais publicadas desde a sua remocipação podem ser encontradas num repositório físico devidamente catalogado e acessível. A situação é grave porque tanto a Câmara quanto a Prefeitura não podem garantir o ciclo da obrigatória das leis. Nesse sentido, a criação deste portal comprega pesquisa das leis depositadas nos acertos locais deve ser empreendida rapidamente antes de sua criação. Contudo, as leis encontradas devem ser digitalizadas e invertidas em linguagem HTML. para a voz e esse municioso processo seja disponibilizado tanto para os cidadores quanto para os parlamentares do município. Sala de sessão da Câmara Municipal do Nova Palmeira e do Rio de Janeiro do Rio de Janeiro. Vereador Sebastião Mudantes e vereadora o vereador dizendo que nos dá a indicação número 006 do ano 2017 e celebridade do senhor presidente da Câmara Municipal de Nova Palmeira e do Estado da Paraíba. O vereador que estivesse escreve com base no artigo 165 primeiro atendendo o artigo 142 apresentado a indicação para que eu vou executivo através da Secretaria de Saúde cria o dia da saúde em feira uma vez por mês justificativa conforme a solicitação de uma parte dos nossos princípios ampliação dos serviços de saúde conforme melhor atender a população no sentido de ofertar uma vez por mês aos feirantes informações colégios e atendimentos aos feirantes através do profissional de saúde tais como médico enfermeira técnico enfermagem agente de saúde Nova Palmeira primeiro sala de sessão 17 agosto vereador jimandes dos santos ao recrito indicação número 007 barra 2017 excelentíssimo senhor presidente da reunião municipal de Nova Palmeira de Estrada Paraíba o vereador que se oferece com base no artigo 165 primeiro atendendo ao artigo 142 142 apresenta indicações para que o poder executivo através da Secretaria de Infraestrutura melhoramento do acesso à pedra do cruzeiro de forma que não entenda não da justificativa ouvida alguns moradores pelos quais apreciam o local melhoramento do acesso àquela área tem o objetivo de facilitar o trajeto das pessoas que desejam visitar o cruzeiro e que aquela pedra venha de se tornar um ponto de visitação e devoção Nova Palmeira PB salatização 17 agosto 2017 vereador de Mães dos Santos Oliveira além das matérias da sessão de hoje eu cheguei aqui de registrar a presença da Presidente do Conselho de Saúde Guilherme das Professoras Maria da Conceição e Maria de Lourdes Secretária da Administração Ilusa Benonça da Assistência Social do Município Valéria Bezerra Secretária da Ação Social Guilherme Lourdes Secretária de Saúde Danilo Valentim Secretária de Infraestrutura Wagner Barros a diretora da Unidade Básica de Saúde Faça Guilherme Tantá e de todas as pessoas que virão aonde compareceu hoje aqui a nossa grava acompanhou o nosso trabalho apresentando a matéria chamarei aqui o governador Gilvan Nantes de Mendoza para descobrir a matéria Boa noite Boa noite senhor presidente amigos vereadores vereadoras para dizer para dizer que a presença secretaria da administração ali Isla Mendonça Vá da Infraestrutura Valentim ali também o Valentim aí da saúde a Valéria a Tantá todos estão presentes e a todos também dentro da GGA eu falo dos meus referimentos como esse referimento sobre as câmaras de segurança porque em algumas cidades já colocaram e inibe muito a questão de roubo porque o pessoal lá entrando na cidade está sendo registrado nas ruas principais e nas entradas coloquei quando vier as condições ali a prefeitura ela se está lá falei já com o prefeito eu disse que o momento que puder e esses outros é o que esse outro é o que ele mesmo que colocou sobre os quebra-módulos foi a pedido dos moradores esse outro lado do calçamento é uma rua ali que todo mundo reclamo muita poeira o mandador fala que a gente passa para a prefeitura e os outros requerimentos que estão aí eu vou ser a favor da que vai ser mandada para a prefeitura para analisar uma meta só os cumprimentos aos colegas vereadores quero também em nome do amigo e prestador de serviço para esta casa da Avenida Viva Pinheiro, que é o que quero cumprimentar os servidores desta casa. Minhas saudações a todos os presentes, também aos internatos que neste momento a gente deve estar acompanhando a apresentação das matérias e discussão sobre os assuntos relevantes e de grande importância para o nosso município e também cumprimentar os secretários e diretores e demais servidores do município em nome do secretário de saúde, Danilo Valentim, e dizer das matérias que são de grande importância. Nós vimos o primeiro apresentado aqui pelo vereador presidente desta casa, de ano, que fala das taxas de inscrição e concurso público dos servidores que foi apresentado, como também o banco de alimentos para ser criado no município acrescentado pelo vereador Juscelino, também de grande importância, tem meu total voto e apoio nesta casa. E a recolgação também que fala da cobrança de taxas de iluminação pública, até porque já aprovado em lei e que está em execução é uma matéria muito delicada e talvez até comprometedora para que se renuncie a uma receita já instituída através de lei municipal, mas é de grande importância e que isso, se realmente acontecer, se justificar perante o poder executivo, também perante o Tribunal de Contas, porque também é matéria que seja, talvez tenha uma participação no Tribunal para que tenha seu apoio, vereadora Lana deve também, que apresentou o projeto, fazer alguns desparecimentos. Então também tem outro apoio. Os demais requerimentos apresentados dos colegas para a construção de caçal, calçamento, quebra-mola, mata-boa, enfim, todos os demais, inclusive, também apresentado por Lana para que se reative o posto da ajuda do serviço militar, também de grande importância, me parece que até 2012, então os cursos são mínimos para o município, apenas o poder executivo que assina o convite junto à junta militar, também de grande importância, então, todos de grande importância e que se execute com grande satisfação para a nossa população. Obrigado. Boa noite, colegas vereadores. Boa noite, em nome de menininho, saudade de mais pessoas aqui presentes. Cada dia eu fico mais feliz com essa carta que a gente está vendo que nós variadoras estamos trabalhando em prol da população, né? O projeto de lei de taxa de intenção para o concurso público foi apresentado pelo vereador Tião e a gente discutiu, a gente teve até preocupação, algumas pessoas disseram assim, mas aí nem a empresa vai querer, mas o nosso projeto foi bem feito, foi discutido pelas comissões, coisas assim, a gente fez com regras para quem é cadastrado no cadastro 1, está desempregado e até um quarto no salário mínimo, a gente fez com responsabilidade, né? Para não prejudicar o nosso município. O banco de alimentos do projeto de lei de Juscelino também, importantíssimo, assim, a gente está tendo o exemplo de Piguim, né? Eu sei que as coisas boas são para se copiar, não acho feio não, quando se tem uma coisa que se funciona bem, não vejo nada de mais em nenhum município copiar. Este Juscelino hoje está apresentado, como o meu também, da taxa de retirar, a taxa de iluminação pública, seria assim que a gente tem que ver onde vem a receita, mas assim, eu pedi para o nosso advogado dar uma pesquisada, esse projeto já tinha sido apresentado no primeiro mandato do feriado do Tião, mas não foi aprovado e não tinha na casa, né? A gente teve uma procurada mais ao Bendauda e assim. Ele se informou com os advogados que o Juscelino passou esse projeto, o prefeito vetou, mas existe uma resolução no Tribunal de Contas, onde acabou a decisão da Câmara de Juscelino. Então, foi nesse sentido que a gente colocou, né? A gente vai apresentar, ainda vai ser escurrido nas comissões, mas assim, se for vetado, também não indoro, vai diminuir a receita do município, mas a gente vai tentar abrir o Tribunal de Contas, né? Quando há o requerimento de voltar a tirar novamente a carteira profissional e que a serviço do nosso município, isso era uma coisa que na outra gestão eu pedia bastante, eu acho que é uma coisa que não se tem muito gasto, a gente tinha até 2012, quando o Urinha se aposentou e não se colocou em nenhum lugar dela, mas assim, a gente sabe da dificuldade, às vezes, que os nossos jovens têm, quando vai completar 18 anos, para ir para a cidade vizinha. Eu acho que Nova Palmeira tem capacidade e tem funcionários que possam exercer essa função de tirar reservista e carteira profissional, mas vai ser um bem não só para o jogo, o jogo é a reservista, né? Porque é com 18 anos. Mas a carteira profissional, para toda a população, a gente sabe que o agregador hoje precisa de um profissional, todo mundo precisa de um profissional. Então, não requer muitos custos para o município, o que vai requerer é um profissional, e, na realidade, para a reservista tem que ter uma sala exclusiva, né? Então, assim, eu acredito que com certeza vai ser bem visto pela gestão, né? Esse projeto de lei das leis que eu coloquei junto com o Tião é uma preocupação da gente, porque, assim, as pessoas não têm noção do quanto a gente tem leis aprovadas no nosso município e a gente não encontra. não tem, assim, a gente tem uma melhorada muito grande, realmente, com a boa gestão, que foi assim, tem uma. Mas, assim, a gente tem um ano além, mas a gente só tem três leis, e a gente sabe que não foi só três leis, né? Então, assim, a gente, talvez a prefeitura, eu acho que deve ser a secretaria de Ius, a administração, junto com a Checada, para pegar os ideais antigos, se não encontrar as leis, né? Às vezes tem lei que a gente sabe que não... mas vai ter registrado no livro de água, para a gente ter uma noção, fazer que não apresentar uma lei que já existe, para a gente ter certeza do aquilo que a gente está fazendo. Por isso que foi uma ideia minha, junto com o Tião, da gente pedir para a gente ter esses arquivos dessa lei. Eu acho que isso vai ser muito importante para todo mundo, para as pessoas saberem as leis que existem no nosso município, qual o seu direito a procurar. então, eu acho que esse banco, com essas leis, vai ser muito importante, tanto para a gente, como legislador, como para o executivo, como para a pessoa hoje do nosso município. E os outros requerimentos foram de grande importância, então, eu aprovo todos. Obrigado, senhoras e senhores. Agradecer as palavras do cavaleiro, da senhora Doutora, da senhora Doutor, e convidar o vereador Júlio Cassiano da Costa, para fazer uso da palavra. Boa noite a todos e a todas, em nome da minha esposa Claudete e da minha irmã Seissa, quero saudar os colegas vereadores, em nome da minha amiga Silene, que pela primeira vez eu acho que está vindo para a sala aqui da Câmara, quero saudar todos os colegas que estão aí na plenária e dizer que falando dos projetos do projeto dele e da criação do plano de alimentos, foi uma ideia que deu certo em concluir e já que Tenebiche tem uma festa aqui, em quantidade maior do interior da Paraíba, que é o Carnaval, era onde poderíamos tirar o povo da nossa município, tirar o proveito da gente colher esses alimentos, porque Tenebiche aqui, muita gente aqui hoje tem necessidade e falando do requerimento da criação do do calendário esportivo anual, onde eu fui, onde eu estava secretário da gestão anterior e foi que a gente criou esses calendários, hoje, infelizmente não estava tendo secretaria, mas queria que fosse criado em outra secretaria, mas que está sendo envolvido no bloco de verdadeiro esportivo no nosso município. Tenebiche todos os, as proposituras apresentadas hoje, são de excelente boa vontade para o nosso município. Tenebiche todos os, as proposituras apresentadas hoje, são de excelente boa vontade para o Tenebiche todos os, as proposituras apresentadas hoje, são de excelente boa vontade para o nosso município. Bom dia, tem letra. Boa noite a todos e a todas. Saúdo à mesa, nosso presidente Guilherme, e ao almoço, demais vereadores, pessoal que estão aqui, né, saúdo ao secretário, nome da minha amiga Ilza, dos professores, o saldo da minha amiga Seissa, da coordenação a minha amiga Valéria e demais pessoas, o saldo do meu pai, que está aqui, sempre está aqui na vida do vereador. Esse intuito, esse requerimento meu, a questão dia da saúde em feira, acho que essa é de grande importância que o Sperante tem um acompanhamento não só da saúde, mas com a vigilância, com os profissionais médico, enfermeiro e técnico de enfermagem e os agentes de saúde também. Qual é o propósito? O propósito é trazer e mostrar ao pessoal também, não só da cidade, como do CID também, que pode ter um belo trabalho uma vez por mês na feira, mostrar o papel da saúde em feira. E o outro requerimento foi solicitar a reforma, uma construção, que chegou ao altar, que as pessoas possam fazer as orações, como a gente já viu aqui, acho que faz cinco anos, que a gente tem um trabalho aqui junto com a igreja, que é a Paixão de Cristo, que eu faço parte também da Semana Santa. E assim, é muito bonito a gente resgatar a cultura e valorizar as obras que a gente tem aí. Como eu digo, essa questão de não identificar a questão dessa pedra, que é uma pedra muito bonita, né? Só que, infelizmente, já das outras gestões, eu sempre pedia para ver essa possibilidade e recuperar, fazer uma coisa bem bacana lá, né? Mas, se Deus fizer, agora vai sair. E agradecer também a gestão pelo adquirimento que eu solicitei para a Fecha da Padroeira, Nossa Senhora da Agui, né? Que foi a fecha do calçamento, dali da calçada, da igreja e a aglominação, né? E foi o nome dele. E obrigado e fico para o próximo. É, me dê que o vice-presidente da segunda, enquanto eu faço, eu falo, até mesmo. Sr. Presidente, e mais vereadores presentes, vereadora Amanda, vereadora Maíra, todos aqui presentes, agradecer a presença de todos, dizer da importância do nosso trabalho aqui na casa, né? A gente vê aqui, e agradecer também os vereadores que fazem parte das comissões, porque a gente quando apresenta uma matéria, muitas vezes até copiando de outros municípios, que o que é bom tem que ser copiado, né? A gente apresenta uma matéria, mas isso não quer dizer que aquela matéria está acabada. Na hora em que a gente reúne, ouve a opinião de cada ano, e se chegar a um denominador comum, isso encaixa melhor o principal. Então, devem ser os vereadores que participaram da comissão, que a gente apresentei esse projeto da isenção para as pessoas carentes do município, na realização dos concursos públicos e dos municípios seletivos do município, porque muitas vezes, não sei quantas vezes fui procurado diante do meu mandato, pessoas carentes pediam para ajudar a pagar a taxa de inscrição, porque não tinham condição de pagar. Então, é importante a gente criar essa possibilidade para realmente aquelas pessoas carentes, aqueles doadores de sangue, que já é uma lei, a lei federal já contempla essa situação, mas é necessário que a gente passe por essa casa para poder ser usada, né? Então, a gente fica feliz dessa acessibilidade dos vereadores, como tem certeza, né? Justamente a gente teve esse cuidado de botar essa pausa no, esse item, no projeto de lei, e no mínimo a pessoa tem que estar residindo no município há no mínimo dois anos, porque de repente chega depois, a pessoa de outro município, de uma hora para outra, ele já vai para comer até no ex-privileiro, né? Dizer também que tenho certeza que o projeto de que a gente tem concedido aqui do Banco de Alimentos do município será, na sua plenitude aqui, o ontário, apreciado pelas comissões, sem precisar de alguma modificação, o intuito de melhorar, será feito com responsabilidade de todos os vereadores. E também que, em relação a esse projeto que a gente fez com o juntamento do ano, porque na, tanto na Câmara, quanto na Prefeitura, a dificuldade de encontrar as leis foi muito grande, a lei municipal aprovada nessa casa. Então, a partir da gestão de Bebê, ele resgatou bastante lei, foi dando a condição da gente já ter os dados mais, que deu para ele buscar e registrar, já melhorou. Então, nessa gente vai nesse mesmo sentido, para que a gente quando for apresentar um projeto de lei nessa casa, conheça o já existente, mas se quiser melhorar apresentar uma renda, uma modificativa, uma aditiva, como seja, né? Mais uma ignorável aí já existente no município. Uma outra questão, nesse ofício que estou enviando ao governo do estado, você ter de pedir a perfuração de poços, de um poço e a instalação de uma caixa d'água lá no conjunto vai com o Barreto, esse conjunto tão polêmico, né? Que acompanha, queria ter acompanhado melhor, mas diante da dificuldade conhecida pela maioria das pessoas, a gente não pôde acompanhar de perto. e que, na semana passada, já teve outro problema, mas que a gente não vai aqui enumerar porque ele está dentro da matéria do dia. Mas a gente viu, o tanque que está sendo usado lá foi justamente o tanque construído pela construtora para edificar as casas. E é um tanque aberto que vai ter influência de interferência, de poluição, e a gente não quer isso, mas como dá, né? Então, se realmente, se perfurar um poço naquele conjunto pela distância e instalar uma caixa d'água, porque também poucas casas lá, dá pra até, dependendo das condições do poço, da vazão do poço, pode até ter água, dá pra instalar água na torreira das pessoas. Então, a gente tem que pensar no melhor, se realmente for contemplar e se Deus ajudar que der essa água, tá bom, mas se não, a gente faz a tentativa, porque é o que a gente está fazendo nessa casa, tem que fazer nessa casa, pelo menos tentar resolver o problema da nossa comunidade, né? Não mais dizer que todos os projetos aqui apresentados, ele não tem, ele tem justamente uma finalidade. Foi escutado pela comunidade, solicitado pelas pessoas das mais calentes até as mais sábias, e que a gente aqui nada mais é do que o representante da vontade das pessoas que nos procuram e pede pra que apresente nessa casa essa situação. Em relação à taxa de o governo da Nação Pública foi votada ainda, eu acho, no governo de Zé de Sousa, foi criada no período de Zé de Sousa, né? A gente passou vários anos aqui, inclusive pedi a exerção no segundo governo de Petronilho, né? Do meu primeiro mandato e o segundo gestão de Petronilho. Infelizmente, a gente era minoria e a maioria dos que eram e foi vetado pela gestão, né? De Petronilho. Não foi possível e agora você vê como manda a volta, né? Agora, justamente, quem fazia parte da gestão do Petronilho está apresentando o projeto para... Mas era secretário, né? Então, Pujão... É, inclusive, naquela época, a gente tivemos uma palestra com uma cajeta e eles queriam fazer a taxa. Aumentar a taxa, aumentar a taxa pública para os servidores, para depois botar a iluminação. Então, mais ou menos, porque assim, não, porque como é que a gente vamos fazer, assinar, para que vocês reaumente, se não saísse, não vem essa qualidade da gente. Queria aumentar a taxa para que o servidor acesse. Entendeu? Mas, na realidade, naquela época, não foi a Energiza que mandou. Na realidade, a Energiza não pode mandar para o Jardim. Quem mandou, na época, foi a gestão do Petronilho que mandou para essa casa, aumentando a taxa de iluminação pública. E a gente colocou uma emenda, é, instituindo a taxa de iluminação pública naquele momento, né? Então, não foi, não foi nem aprovado o aumento e nem a inscrição do aumento, tá? Então, a gente resiste a fazer esse registro só para ver como as coisas vai e as coisas vem, de acordo com o tempo, né? Então, agradecer as palavras de todos vocês. Atenção a todos vocês e muito obrigado pela atenção. E aí, logo em seguida, vai dar a palavra à professora Seissa para fazer o atributo. de novo. É um projeto de lei de número 005, de primeiro de junho de 2017, que isenta aos candidatos de baixa renda do pagamento de taxa de inscrição em concurso e processo seletivo dos primeiros executivos e legislativos do município de Nova Palmeira. É, coloque uma votação, quem vota a favor, quem vota contra, se manifeste, alguma abstenção, provoca os vereadores, uma unanimidade dos vereadores presentes. É que o projeto de lei foi apresentado ao projeto 07 da vereadora Letizana, que extingue a taxa de iluminação pública, vai ser, vai tramitar nas comissões, como também o projeto 06 2017 do vereador Juscelino, que institui o Banco de Alimentos, também vai tramitar nas comissões. É. Concluída essa fase, convido agora a professora Seissa, como mais reconhecida, para fazer o atributo para falar aqui no assunto escrito por até dez minutos. . . . . . Obrigada. Eu soube uma suposta acusação que me foi feita na última reunião da Câmara em junho. Vivo suposta porque, na verdade, eu gostaria que a nossa secretária estivesse aqui para dizer se realmente, naquele momento, ela se referia à minha pessoa. Mas como ela não está e como que todo mundo comenta em Nova Palmeira e diz que a acusação se referia à minha pessoa também, então, eu me achei um dever em respeito ao povo de Nova Palmeira, em respeito ao público da Escola Irango e Irlandas, em especial, vim aqui para achar meus esclarecimentos. Posso dizer a vocês, meus senhores e minhas senhoras e excelentíssimas vereadoras, que não me surpreendi com a acusação vinda da secretária porque não é a primeira vez que ela me faz acusações indevidas, né? E quando as pessoas começaram a me ligar, inclusive eu saí de ir há muito tarde naquele dia, cuidando lá, ajudando nas atividades que a gente estava fazendo para o Rio de Janeiro, para o Rio de Janeiro, eu disse, eu não me surpreendo. Foi feita uma acusação a mim porque isso me deu certo. Não, eu me surpreendo porque não é a primeira vez. E aí eu fui fazer um resgate histórico de todas as acusações que já não foram feitas indevidamente e me recordei de algumas, certo? Em 2001, quando eu assumi pela primeira vez... A prefeita, eu pediria que seja, que digisse ao que foi dito na... Certo, eu vou chegar mais à educação, digo. Porque aí está saindo o objeto do... Não, não está saindo, eu só queria garantir o meu direito de fato, certo? Não, não está saindo, 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 não está saindo. Então, algumas acusações me foram feitas de que eu não era capacitada o suficiente para assumir a direção da Escola e da Coelidão. Inclusive, eu fui chamada do Ministério Público para prestar esclarecimentos, depois voltei, assumi e o povo de Nova Palmeiras sabe se eu sou ou não capacitada para assumir uma direção da Escola ou não. Depois tivemos alguns outros problemas. Enfrentamos um problema que ela sabe no momento que se trata das cabernetas da Escola. Fui chamada de ditadora, fui chamada de arrogante. Ela sabe do que eu estou falando e ela sabe que eu só estava preservando o bem da educação dos alunos de Nova Palmeiras, né? Em 2006, também me encontrei com a Edilanda no Ministério Público. Lá eu não sabia nem porque eu estava. E lá eu fui acusada, né? Inclusive, ela foi o presidente dessa casa. Só mais uma vez. A gente, em essência, eu pediria que você falasse do assunto para o qual foi escrito. Porque a sessão que você foi acusada, foi citada aqui, foi a última sessão ordinária do primeiro período. Então, eu queria que você... Tudo bem. Eu queria só chegar bem, mas eu vou respeitar. Eu espero que tenha outros momentos que eu possa falar do que eu queria falar, né? Então, tudo bem. Então, são mais educação. Bom, minha gente, em relação ao mais educação, a suposta acusação, eu digo suposta porque ela nem poderia ter se referido a mim, porque, naquele momento, em novembro de 2016, eu me encontrava afastada das minhas funções na Escola de Aguilindas para fazer uma cirurgia com risco de paralisia facial. Acho que quem estudou a faculdade do Irã, os funcionários do Irã, as pessoas que me conheciam no dia a dia sabem disso. que, no mês de novembro de 2016, eu precisei me afastar das minhas atividades para fazer uma cirurgia de urgência. Quando a nossa secretária falou, se ela falou a meu respeito, conduziu na acusação de que era diretora que estava há mais de oito anos na criação e que tinha uma ampla experiência no Mais Educação, ela falou com a verdade, se ela estava se referindo à minha pessoa. Quando o Mais Educação surgiu no Brasil, foi criado no Brasil, eu assumi a Secretaria de Ação Social. Então, eu não tive contato com o Mais Educação. Quando eu retornei para a Escola de Aguilindas, eu retornei como professora. Também não tive contato com o Mais Educação. Agora, em 2015, quando eu assumi a direção da escola, eu tomei conhecimento que havia um recurso em conta que tinha ficado do ano de 2012 e que esse recurso não poderia ser utilizado de forma alguma. Porque, se fosse utilizado, o município seria chamado a decorrer. E aquele que me inquietou bastante foi o primeiro contato que eu tive com o Mais Educação. Eu tomei vários contatos com Brasília, com outros municípios. A informação era não pode ser usada. Em dezembro de 2015, o Ministério, o FND, baixou uma resolução que dizia que o município que tivesse recurso em suas contas na educação, qualquer programa que viesse, a conta que viesse para esse programa ia ser reduzida àquele valor que estivesse em conta. E aí eu me agoniei. Por quê? A gente sabe da necessidade da nossa educação. E pegar o recurso que já estava em conta seria muito, muito, muito prejudicial para o nosso município. Então, me virei nos 30, chamei ao conselho da escola, nos reunimos, fomos atrás de uma pessoa, fiz várias ligações para Brasília e conseguimos autorização para utilizar o recurso que estava lá em conta. Fizemos um plano de ação, que foi aprovado pelo Conselho e encaminhado para o Mais Educação em Brasília. O recurso que nós estávamos com ele em conta estava para funcionar três oficinas durante três meses. Fusitória da Vitória fez parte do processo e funcionamos o Mais Educação muito bem durante esses três meses. Em nenhum momento eu tive outra experiência com mais educação. Inclusive, antes de sair do Irã, prestei conta, deixei tudo ordenado. Em novembro, eu precisei me afastar das minhas funções para fazer a cirurgia, como já disse antes. Quando eu retornei, no mês de dezembro, foi comunicada pela então coordenadora, Sueli Rangelo, de que o município tinha feito a adesão do município do Mais Novo Educação, inclusive ela colocava essa nova denominação, Mais Novo Educação, e que as oficinas, inclusive me comunicou que o sistema estava inoperante, que menininha confirmou isso também, o sistema estava inoperante e que as oficinas só iriam poder ser escolhidas pela nova gestão. Até aí tudo bem, né? Voltei em dezembro, inclusive voltei para a escola ainda com a máscara, quem me viu lá deve se lembrar que eu fiquei alguns dias com a máscara devido à cirurgia. E aí, dia 15 de dezembro, nós tivemos uma reunião de transição lá na Secretaria da Educação. e me lembra bem que a secretária estava presente, o prefeito ainda estava presente, se eu não me engano, a Danilo estava presente. E lá nós fizemos uma transição, como nunca tinha sido feita em Nova Palmeira, com todos os cuidados que a gente poderia ter com a educação. E me recordo muito bem quando eu falei de tudo sobre o Irã com ele, inclusive sobre a questão das oficinas no Mais Educação, quando eu chamava a atenção da nossa secretária, com o cuidado que deveria ter, porque eu sei da importância desse programa para o nosso município. Não me detendo a isso ainda, esse ano, no início do ano, quando tivemos as reuniões pedagógicas, a Semana Pedagógica da União, me lembra muito bem quando a secretária se fez referência de não ter conseguido ainda cadachar as senhas dos diretores escolares, tá? Quando eu chamei a atenção, pelo amor de Deus, tenha cuidado, porque senão a gente vai perder os programas. Me retirei, inclusive, da plateia, fui na sala do nobre diretor e disse aí, pensando, peço e olhe por essas senhas, senão o município vai ficar prejudicado. Nós já estamos em fevereiro, esses sistemas não estão sendo alimentados. E lembro ainda que eu disse, olha, desde o dia 29 de dezembro, quando eu entreguei a escola, eu não abri mais sistema, porque não me dizia mais respeito. Mas a senha do PDDE Interativo, que era o que dava acesso a todo na escola, era essa senha. Você olha e pensa se ainda está em funcionamento. Preocupada justamente com o que poderia acontecer. E os diretores também muito preocupados, porque já era fevereiro que eles não tinham a senha de acesso junto à casilha. Para todos os efeitos que tinham deixado a gestora da escola, o nome era Maria da Conceição Costa, que não era mais. E aí, veja só, para minha surpresa, eu fiquei sabendo já no mês de maio que o município havia perdido mais a educação, porque as escolas não tinham feito a adesão às oficinas. E eu confesso que eu fiquei muito triste, eu fiquei muito de nada. Mas aí vem depois a história de que quem era culpada seria as diretores escolares. E aí, minha gente, eu fiquei mais indignada ainda. Porque essa culpa não me cabe. Certo? Essa culpa não me cabe. Usar de má fé não cabe à minha pessoa. Primeiro, porque eu tenho Deus a quem eu tenho. E eu tenho o povo a quem eu respeito. E os meus vínculos com a educação de Nova Palmeira, com o povo de Nova Palmeira, independe de quem esteja na gestão escolar, independe de quem esteja na gestão da Secretaria de Educação, independe de quem esteja na gestão do município. São vínculos que foram firmados na convivência, na garra. Como eu vejo os diretores hoje, já que eu mando todo o meu respeito, na garra tentando fazer uma educação de qualidade no nosso município. E foi isso que eu tentei a minha vida inteira. Mas aí, eu queria dizer mais alguma coisa, mas eu sei que o presidente, quando eu me deixei, eu vou me deter a mais educação. E aí, veja só, sabendo dessa acusação, eu liguei para o Brasil, porque eu queria saber de fato o que estava acontecendo. E falei direto com os técnicos do Mais Educação. E realmente, meus senhores e minhas senhoras, não estou aqui para mentir, nem faço isso em lugar nenhum do mundo. Ele me confirmou que após o município, a Secretaria de Educação, fazer a adesão do Programa Mais Educação, o município teria que até o dia 18 de dezembro ter feito as escolhas nas oficinas. Certo? Não errou, penso eu que deve ter sido de ouro que deve ter passado essa informação, e ele não errou e ele não mentiu. Confere-me, foi afirmado pelo técnico. Agora, o que a Secretaria esqueceu de dizer também, que também foi informado pelo técnico, é que se o município tivesse recorrido no mês de janeiro, teria conseguido reverter o quadro, porque houve a oportunidade para os municípios de cada tarde. Ou seja, aqueles que tiveram problemas com o sistema, aqueles que não conseguiram fazer a escolha das oficinas, se tivessem encaminhado um ofício no mês de janeiro, teria, sim, conseguido reverter o quadro. Não me cabe a culpa, meus senhores e minhas senhoras, de ter perdido mais a educação, porque, como eu já disse, eu estava afastada das minhas atividades. E jamais eu usaria de má fé. A prova disse, está aqui que eu vou entregar aos senhores vereadores. Como eu entreguei à escola Irã Coelho Dantas a nova gestora? Dia 12 de abril, senhor presidente. Dia 12 de abril, a gestora, eu sei que meu tempo acabou, mas eu queria, posso só que o senhor me desse assim, a gestora de junta do Irã Coelho Dantas, me agoniava. Seja, nós estamos aqui com ar de doido, porque vem Londres para o município, eu não estaria falando isso aqui se eu não tivesse sido acusada de forma indevida. Vem Londres para o município, o município vai perder o ônibus, porque nós não temos como alimentar o sistema da escola. Você não lembra da sua senha, me daria o seu CPF para a gente fazer essa alimentação, não? E eu, com a melhor das boas fé, eu nem poderia fazer isso, porque eu não era uma gestora do Irã Coelho Dantas. Eu disse, Mara, eu não sei se minha senha ainda estava ali, porque desde o dia 29 de dezembro, quando eu entreguei à escola, eu não abri mais sistema, porque não me diziam o respeito, mas está aí a minha senha e o CPF. Ela tentou abrir e não conseguiu, eu fui abrindo o sistema e deixei o sistema aberto para que os dados do município fossem repassados e que o município não perdesse o ônibus. Mas isso a nossa secretária esqueceu de dizer. Procurei o diretor Sandro e disse a ele, Sandro, eu não posso permitir que você fique com minha senha, não é porque eu desconfiar, porque não é sempre. Fui até a secretaria e solicitei, tarde da secretária, que fizesse as senhas dos gestores, que só foi feita por sinal, já no final de maio. Até maio, nenhum gestor do município de Nova Palmeiras tinha senha junto ao INGREG e podia alimentar o sistema do município. Aí, se eu desanimar, até os senhores, terminou meu tempo, senhor presidente? Eu quero agradecer a Deus. Eu quero agradecer, queria ter mais tempo, certo? Eu teria mais alguma coisa para dizer, mas quero agradecer muito ao respeito que vocês tiveram de me dar a palavra e espero, estou à disposição, vou continuar atuando na educação com muito respeito, porque eu tenho um Deus a quem eu tenho e um povo a quem eu respeito. Muito obrigada a vocês pela oportunidade, pela atenção. E vou estar sempre à disposição da educação, porque eu acredito numa sociedade melhor a partir da educação. Então, obrigada. Agradecer as palavras da professora César. Agora, iniciar o tema livre. Escrita aqui, eu tenho elogio falando antes de um negócio. Tem, eu acho que também, vocês deixam assim, é que tem falado, é que está caçando e aceita, né? Realmente, a Ednaudia não mentiu, né? Que é dezembro, mas também, eu não sei se deixam aí bem claro, em janeiro, poderia ter pedido e ter feito, né? E assim, menininha também que tinha pedido, era como você poderia falar, eu disse não, mas queria falar com vocês, só para ela também dar um esclarecimento, como ela também foi citada, não, ela está ali mesmo, não é na tribuna não, só para dar um esclarecimento, dela é ligeira, ela só queria mostrar também que não usou de má fé, que deixou o dinheiro em conta, que deixou, é coisa, então, acho que a vida dele dá três minutos à menininha só para falar de um esclarecimento, porque também era diretora do Benita, né? Vamos fazer um sininho, eu vou lá mais um minuto, não sei se eu estou falando um pouco mais de cada tempo aqui, e estava representando as duas, né? Muito obrigada a vocês, mas que, inclusive, o ofício vem no nome da Júlia, né? É, boa noite a todos, né? Como eu só tenho um minuto, né? Então, assim, pessoal, é, eu só queria deixar aqui, claro, que todo mundo me conhece, sabe do meu trabalho, foram 34 anos e 2 meses na educação no Centro de Nova Comunilha, então, fiz o trabalho em todas as escolas, a conversar da teste, então, é, a Benita, a Benita, a Benita, o pessoal sabe, conhece o meu trabalho, foi realizado junto com toda a equipe, então, assim, eu deixei em conta, o recurso da Benita, ficou na conta do Banco do Brasil, na escola, 2.180 reais, em crédito, na papelaria da Unir, ficou 2.517,15 centavos, esse dinheiro foi em crédito para a gestão, a qual está fazendo um trabalho excelente, eu fui com ela, apresentei, e, com relação à questão do Mais Educação, em novembro, estava disponível, no programa, no sistema, do PDBR, Interativo da Escola Benita, duas oficinas, português, que seria a parte de letramento, e de matemática, então, no sistema, estava disponível para mim alimentar, no momento, eram essas duas oficinas, e o número de alunos, e eu fiz isso, eu fiz isso, só que, a coordenadora pedagógica, Valdenira, em departamento pedagógico, conosco, no início do ano, eu sempre fiquei ligando para ela, tinha que ver, não, então, programa, tinha que ser cadastrado, nome dos monitores, professor, queria também, coordenar, e, isso não foi falta de comunicação, algo que tinha que ser feito, acho que todo mundo conhece, jamais, eu iria fazer isso, para prejudicar, a gestão do prefeito, aí, do vice-prefeito Luiz Neto, como foi citado, pela nossa secretária da Educação, então, assim, eu estou aqui, com relação, de todo o material, que eu deixei entregue, na escola, o que eu comprei, eu digo, eu comprei, no sentido, porque eu era gestora, então, compramos, com recurso, que a escola recebeu, a escola de vida, ela foi contratada, com o PDD Interativo, que é o nosso, mais a educação, em 2013, e 2014, então, em 2015, não veio recurso, a gente trabalhou, eu vou distribuir, para vocês, dar uma olhadinha, para ter conhecimento, do que ficou, é, que a diretora, eu, menininha, deixei, e, obrigada a vocês, se precisarem, da disposição. Agradecer as palavras, da professora Menininha, e, agradeço, pelos, agradecimento, prestando aqui, essa frase. eu continuo, e, convidar o vereador, Gilvan Dantas, de Medos, para fazer uso da, tem uma língua? de Medos, na trans, na trans, na trans, na transição, aí, não informaram, pelo que eu, estou notando assim, pelo, pelo que eu estou entendendo, foi um erro, que, foi justificado, e, não foi, a verdadeira, não me torna, se eu falar uma palavra, que, aí, julga, que, é um caso, que eu não faço a julgar, eu acho que sim, foi, uma série, de fatores, que chegaram, a não, se alimentar, em dezembro, e também, em janeiro. Mas, que, já, não tem como voltar, mais atrás, só o ano que vem, trabalhar para... o Piero, se não for de má fé, não é isso? É sim, é isso que eu estou... Pelo que eu entendi, eu aprendi, porque tinha sido interessante, agradei tudo, pelo que eu vi, que, aconteceu nessa, essa situação. É, voltando a, a, ao tema, é, também, eu achei muito bonito, a questão da, a padroeira, foi uma festa, a parte religiosa, né, a parte, social, que teve os problemas. É, a parte de, a comunidade, todo mundo envolvido, eu achei muito bonito, a verdade, de igreja, é a união, né, todo mundo, até, eu estava falando, hoje, no carro, minha mãe, com o Terezinho, e o Marco Doria, estava no carro dele, me deixando, mas, rapaz, na hora do legão, não tem dinheiro, não está sem dinheiro, mas, mas, agora, ele, é, mas, agora, exatamente, não tem dinheiro, ele também está sem dinheiro, mas, a gente participou, né, e, eu, eu acho que, o Padre Tobines, está fazendo um bom trabalho, assim, é, está sendo um grande líder, ele está ali comigo, a, se ele fizer isso, cuidando do peito, seu arrego, né, é, eu vou passar, para o Paulo Zanzai, que ele, também, de ter vivido o horário, tudo de bom aí, vamos, com fé de Deus aí, e, boa noite. agradecer as palavras do vereador Julio Guantanta, de Mendoza, e, convidar o vereador José de Souza Santos. Mais uma vez, meu cumprimento à força, até que eu ia poupar, e não usar o tema livre, mas, é, achei muito bem, ataque até pelos assuntos que foram discutidos, abordados aqui, e aí, achei até no compromisso, na aplicação de ir até a tribuna, para, relatar apenas os, os, os assuntos que foi, é, mencionado aqui, por Minidinha e Ceisa, até porque, eu digo a vocês o seguinte, a gente, é, quando confia, não desconfia, e eu digo a vocês, que, pelas pessoas que eu conheço, não elas também, que me parece que tem mais outras pessoas, que, também, estavam sendo nesse processo aí, dessa, dessas informações, é, com relação ao, as informações com relação ao, é, é, com mais educação, 2016, para 2017, e aí, como eu já disse, é, confio plenamente, pelas pessoas que conheço, como a gente conviveu a vida inteira, não a vida inteira, mas muito tempo, como, é, trabalhando junto, como secretários, como diretores de escola, em ser, e jamais, se passaria, é, pela má fé, das pessoas que cuidaram, para, uma nova gestão que iniciou, e que, talvez assim, por ponto de, de dificuldade, é, das informações, ser repassada, certamente, pelo grande inimigo, e que, com essa pauta que existia, no início do ano, enfim, finalmente aconteceu, agora, sabe, eu tenho, é, total, confiança, que jamais, teria má fé, de qualquer, das pessoas, que, que cuidaram dessa parte, e aí, é, foi bem justificado aqui, foi bem explicado, e vamos torcer que, é, para o ano, se cuide mais cedo também, e que não aconteça, e sim, o povo do nosso município, seja, seja, é, atendido com o programa. É, fazer também um registro, pelo, pela morte de nossa, partida de nossa amiga, pela, aos 95 anos, quando se trata de uma maior idade, e uma boa idade, a gente sempre deve, registrar, e até, é, 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 em respeito aos seus familiares, por ter acontecido, hoje, ela partiu aos seus 95 anos, e resta, a mim aqui também, fazer esse registro, nessa casa da evitativa, e o senhor presidente, peça que, se possível, tem que registrar a alinhada, para que, é, possamos, é, passar para, as suas familiares, que, tivemos essa consideração, os familiares. Com relação, é, falou o nosso colega vereador, sobre a festa da Padroeira, muito boa, é, parabenizar, Gilman, você já que começou, e os demais colegas, e a você gente, que, eu, é, me causou uma grande surpresa, porque as vezes a gente, vê as festas acontecer, e o número pequeno de pessoas, se envolve, se envolve para, para participar, e ajudar, é, pelo menos uns, vinte, trinta, ou até mais jovens, a gente ia lá, envolvido, ajudando, se empolgando, naquele trabalho todo, e é de conta disso, que, não só fez, mas, fez grande, fez diferença, para que, houvesse, a festa que fosse, tivesse acontecido, como aconteceu, e que deu um bom resultado. Está de parabéns, Nova Palmeira no todo, mas, assim, a gente fazendo referência, está o jogo da cidade, as pessoas, que, fizeram, deram suas contribuições, eu também dei, minha pequena contribuição, mas dei, Gilvão viu muito bem, e aí, eu ligo aos colegas vereadores, lá estava fazendo uma reclamação, cadê os vereadores, do Mugeiro, de repente chega Gilvão, aí, depois apareceu mais outros, o Gil, me parece que teve lá também, eu ligo, olha, eu vou porra lá, que eu ligo com certeza, em dois meses, hoje, se tiver vivo, está todo mundo lá presente, e a vereadora também, é, é, Vitória, Maíra, 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 então, gente, é, só isso que eu queria dizer, dizer, dizer que, é, essa casa, como é a nossa casa, a casa do povo, vamos se encontrar, diversas vezes, aqui pela, na nossa gestão. pedecer as palavras, do vereador, vereador, José, do vereador, José, Quer dizer assim, licença, a gente às vezes fica até triste porque às vezes tem causas que levam, às vezes casos que se resolviam, pequenas questões, às vezes causas mais complicadas, né? E a gente sabemos que não só você, mas não tenho certeza que a maioria que trabalha nos governos da educação, e qualquer seja a área de saúde, seja a galera, eu tenho certeza que vocês estão, e é muito melhor para vocês, para que vocês possam assumir a sua responsabilidade. Eu acho que a gente, para quando chegar assim, querer reclamar, primeiro saber do que foi que aconteceu, para fazer um caos que venha prejudicar, prejudicar a imagem das pessoas, e na verdade é assim. Eu acho que a gente tem que, primeiramente, conhecer dos fatos, do que foi que aconteceu, para que possa julgar. Eu penso dessa maneira, eu não sei, é muito o contrário, tem muita gente que pensa de outras maneiras, mas a gente pensa dessa maneira, porque eu sempre venho acompanhando todos vocês, de 2008 para cá, para todos os trabalhos, de todos vocês que passaram, que estão aí presentes, secretário que está começando hoje, a gente vê a qualidade de pessoas, de vocês, que estão fazendo o impossível, para que possa dar o seu melhor, para que o reconhecimento do nosso princípio, e eu acho que a gente também tem que ter um bom respeito, para que não aconteça as coisas desagradáveis. E dizer assim, a respeito do requerimento de Lama, é muito iluminado mesmo, porque, eu falo aqui, que foi, inclusive, o primeiro mandato que nós tivemos nessa casa, e isso foi a verdade, teve esse, esse problemazinha, mas, eu disse ali, e estou repetindo aqui, nós tivemos esse problema, que nós tivemos essa reunião ontem, e a gente sabemos que, quando você paga uma taxa, que, às vezes, até que eu falo aqui, agora, para o meu patrimônio, que, às vezes, até eles, as pessoas, procuram a gente, para que a gente possa pagar o papel de luz, porque a gente não tem condições, chega a época de não ter condições de pagar o papel de luz. Então, nesse momento, foi o que nós pensamos, naquela época, que ele veio acertar, porque ia dar melhoria, de qualidade, de iluminação pública na nossa cidade, mas, só que ia aumentar a taxa, para que o país, os pessoas aumentassem a conta deles, para que eles pudessem pagar, um valor mais alto, então, quer dizer que isso ia causar um problema, né, foi essa maneira, minha maneira, foi de maltenção, que não que viesse as possibilidades, mas, que viesse dentro do patrão, não que para que aumentar, para que o nosso pessoal, o nosso povo, inclusive, pessoas, até no município, na zona rural, reclamam muito também, que pagam essa taxa, né, porque, tem vezes, que nem a luz do posto é acesa, ele elege, não sei lá, ele tem que vender a luz, então, se tira a luz, tem que qualquer jeito. É, ele falou essa questão da zona rural, que eu lembrei que, não, 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 não. O que você for? Tá, não, 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 não. É, foi uma das primeiras ações da infraestrutura, não, não sei se vai conversar aí, não, 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 não. Foi uma organização da zona rural, ele, eu acho que já acabou, já, praticamente o município todo, ele já, 60% É... Algum indício tinha 30 que haviam sido trocado, não, revezado, em 30 locais que podem ver cada vez. Isso aí, amigo. Obrigado aí por você. E falando aqui, continuando, falando sobre os poços, é muito, é muito gratificante muito que acontecesse isso. Eu tava até me pensando, quando você falou em poço, é... vácuo. Eu queria saber como é que tá essa questão desses poços que foi furado, né, de onde? Na nossa cidade aqui. Do exército, né? É, do exército, que foi furado esses poços e não... Deve bater a cabeça animada, né? Deve ter uma paralisada. Quando tinham falado aqui em poços, eu até encaixei tudo de poder falar sobre essas questões, porque não só eram poços e muitas coisas que apareciam aqui, inclusive umas casas que apareciam umas mãos do lado do velho. Nós estivemos aqui, junto com o prefeito e eu vi muita gente correndo, dando os nomes, inclusive Fernando, meu sobrinho Fernanda, trabalhou muito sobre as documentações desse povo correndo atrás, que vem através da associação, que eles são associados, da associação. E... Infelizmente, até hoje nós não teremos resposta de nada. Então, como o Tião falou aqui no dia, a gente já fica até chateado quando vem água pra aqui, principalmente pra dois vereadores, que a gente procura as pessoas, passam, pegam essas pessoas e depois nós ficamos sem respostas. a gente fica até chateado. Então, eu acho que tem muitos casos que é pra gente correr atrás, ver e pra gente não ficasse fazendo papel de peixe aqui, porque realmente a gente às vezes fica fazendo esse papel. é... É... Quer dizer assim, João, também, que você me levou muito bem a festa, e Nossa Senhora aqui, fala a verdade, é... Eu queria aqui agradecer ao Pato Tobias e todos os organizadores, é... foi muito bacana a festa, principalmente a festa religiosa, foi o que eu mais participei, eu não participei muito da festa... é... 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 eu acho que... pra Tobias, todas a equipe, parabéns pela festa que fizeram. é... então, é... é assim, então, também, o... 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 Eu acho que é mais doloroso do que é certo para aquela dor, porque o filho é mais amado e a gente, e principalmente uma mocinha, que tanto mudou, foi uma guerreira junto com aquele filho dela, não só foi, foram seis anos de luta que ela lutava ali, eu sei que foi uma perda, foi uma dor muito dolorosa para aquela senhora, então é isso que eu fiz, muito obrigado. Agradecer as palavras ao vereador Doutor de Souza e convidar a vereadora Landa a fazer outra palavra. Boa noite novamente, não muito, presidente, não salva os colegas vereadores, a colega vereadora Maíra, em nome de mim, eu salvo as pessoas que estão aí na plateia. Só dizer assim, há dois meses atrás eu fiz o pedido do fardamento, assim, coloquei o requerimento, que eu nem sabia que estava a ser pré, a prefeitura ia fazer, e até me questionaram, você está se aproveitando que a prefeitura já está pronta os sardamentos. E assim, eu disse que bom, eu coloquei o requerimento porque eu fui pedido por alguns garis, mas infelizmente já faz mais de dois meses e até agora as sardas não chegaram, né? Então, na realidade, eu não me aproveitei que eu nem sabia e que até agora as sardas não chegaram, né? Eu queria novamente dar uma explicação, está ficando até chato, mas assim, eu queria dizer assim que super salário é um tempo. Meu salário é 3.800, eu ganhei 7.600. Mas, novamente, vou dizer, minha filha recebia o salário do programa, o programa do PSF pagava 3.860. Ela ganhava menos até que a outra enfermeira. Esse dia de que o Guarulho Grupo da Oposição, que eu tive acesso, salário dela de dezembro. Só que esquecendo de dizer que aquele salário era junto com o 13º, que realmente ela tem para receber na prefeitura, não chega a ser aquele valor todo porque ela tem um empréstimo, mas esquecendo de olhar, na mesma relação, tinha outra enfermeira que recebia muito mais do dela porque ela tem anos a mais, 50, 50, então assim, minha filha nunca recebeu. Ela recebia bem mesmo, como o PSF daqui em Nova Palmeira. É um dos que melhor nos paga na região, é conhecido, e ela recebia mesmo 3.800. Não exibia isso porque tem desconto, tem imposto de renda, tem desconto de empréstimo, mas o salário era isso, 3.800 e pouco. Mas não só era o dela, era de todos os profissionais que trabalham no PSF. Não era só o dela, não. E a segunda passada me surpreendeu. Na realidade, eu vou dizer que eu nem tinha observado. Foi algumas pessoas de afrona rural que me fizeram uma denúncia. Vocês não olham o balancete, não? Eu disse, na realidade, eu olho todo mês, mas eu não tinha olhado o mês de junho. E as pessoas disseram, pois olha aí, pois o irmão do secretário é funcionário e não trabalha. Eu disse, não. Realmente, o irmão do secretário de agricultura tem dois irmãos dele que trabalham, que prestem serviço. Tinha dois, mas o terceiro era fantasma, porque ele recebeu o Júnior e o Júlio sem trabalhar, na infraestrutura. Ele estava lotado na infraestrutura, ficou dois meses sem trabalhar. Realmente, não. Isso é o seguinte, o direito de voz é meu, se não está inscrito, é nem ter. Só que assim, a população, ninguém viu ele trabalhando. Ele pode ajudar a nos esconder. Agora, na secretaria de infraestrutura, ele não estava prestando serviço. Realmente, ele veio prestar serviço. Quando o vereador Juscelino foi falar com ele, com o secretário, e ele ficou, não, não sei o quê. E o mais sério ainda, se vocês não olharem nas redes sociais, a cunhada de um deles ainda disse assim, não, mas fulano não trabalha, ele está recebendo para outra pessoa. Quem colocou foi a cunhada dele. Até que eu nem tinha acesso a ela, foi alguns prints que me mandaram, mas ele não estava trabalhando. Ele realmente agora está prestando serviço. Mas assim, além de tudo, todo mundo sabe que isso é nepotismo. Não é nem, é em primeiro grau. Os outros dois estavam trabalhando, trabalharam bem, fizeram serviço, porque eu me formei. Fizeram o bolso muito bem feito. Eles estão como prestadores de serviço, aí podem, porque é com a loja fiscal. Agora, infelizmente, o irmão Majoso não pode. Além de não estar trabalhando, agora está. Veio dia 17, o Zé Lino falou com o irmão dele dia 16. Dia 17, ele veio trabalhar. Os outros dois realmente fizeram serviço bem feito. Trabalharam, daí as notas fiscais não fecham dele, porque eles trabalharam bem com o prestador de serviço. Fizeram o bolso, fizeram o caixa de energia, fizeram. Agora o outro não estava trabalhando. E é nepotismo, é irmão do secretário. Infelizmente, né? E quero dizer assim, que na realidade foi muito bom a vida de Sexta, esclareceu. Realmente a Dilânia tinha razão, tinha vencido o prazo. Mas Sexta também esclareceu que o sistema estava fechado. Elas não conseguiram. Mas que se tivesse tentado em janeiro, mandado um ofício... Mentira, ela não existia, ela está no lugar, é fechoso. Eu diria que... Vamos, vamos... Na próxima sessão vocês podem se inscrever e falar. Agora, vou permitir que o vereador na tribuna seja interrompido. Eu estou esclarecendo uma princesa para sobre a gente, né? Assim, que poderia ter sido. Então, infelizmente, aconteceu, pelo que eu entendi. Vamos fazer que no próximo ano não se perca, né? Que é assim, essa semana, eu estava com medo, eu tive uma nota de cinto de pedra. Ela teve o falecimento de Emmanuel, um rapaz jovem, com 35 anos de idade. Foi Dona Bela e João do Poço de Pedra. Emmanuel falou bem, a gente convivia com ele, sabe? Da batalha de Dona Bocinha, de toda aquela família, por João, assim, nunca deixou faltar nada. Era assim, era um firme, tentando, felizmente, a gente tem que aceitar a vontade de Deus, né? Aconteceu dele falecer, mas assim, ali foi uma pessoa que eles podem dizer que tem a consciência tranquila. Lutaram e batalharam muito por João, infelizmente, aconteceu, né? Assim, eu quero paralisar, Padre Tobias e toda a comissão da festa de Nova Palmeira. Nunca se viu em Nova Palmeira os jovens todos envolvidos naquela festa, quando terminava ela limpando. E não foi só os jovens, Padre Tobias envolveu da criança como coral ao idoso. Nunca a comunidade de Nova Palmeira participou tanto da festividade. Foram oito dias de festa, no pavilhão. A festa social, eles venderam, eles não têm nem uma responsabilidade, como acontecido, né? Ele venderam a festa, infelizmente, aconteceu aqui, não fico feio para a nossa cidade. Mas a parte religiosa, foram oito dias, assim, belíssimo. Toda a comunidade, toda, gente, nunca se viu isso em Nova Palmeira. Então, Padre, parabéns, Padre Tobias, toda a comissão organizadora e toda a comunidade de Nova Palmeira. Assim, é sinceramente, era um pouco só. Foi muito linda a nossa festa. Então, assim, a gente vê que as pessoas estão acreditando na igreja, né? É muito bonito aquilo. Sinceramente, eu nunca, fazia muito tempo que a gente tinha visto o envolvimento da população tão grande como foi a festa da Padre Tobias em Nova Palmeira. Eu quero dizer assim, menininha, esqueça, nunca desconfiei da identidade de vocês. Eu acho que todo mundo que trabalhou, que conviveu nessa cidade, sabe de você. Menininha foi diretora do Irã, diretora do Benito, acho que da creche, que foi no meu tempo, mas, não lembro, mas, assim, esqueça também, uma excelente diretora. Infelizmente, aconteceu isso, né? A gente sabe também que, às vezes, em transição, acontecem essas coisas, mas, assim, eu acredito que todo mundo que conhece vocês nunca duvidou que vocês iam fazer alguma coisa dessa por uma vontade, para prejudicar o município de Nova Palmeira. Disso eu tenho certeza. Agradecer as palavras da vereadora, diretrizando em números tantas, e convidar o vereador Juscelino Cassiano da Costa. Boa noite a todos, mais uma vez, segundo o expediente. Quero paralisar aqui, C e C menininha, sobre as explicações, assim, dizer que sabemos que não é fácil, não foi fácil administrar, não vai ser fácil, mas, às vezes, agora, o arreio tem que ter calçado, também, de não só jogar a culpa nas portas dos outros. Nós temos que dividir, ah, ensineou o guio, temos que enxergar, apostar os erros, onde foi que aconteceu, aonde eu errei, aonde você errou, agora, não podemos chegar e jogar uma pedra numa pessoa. Foi você o culpado, aí fica difícil. Eu queria, mim, que não ia deixar que aconteça as coisas disso. Tudo que dá errado, ou foi gestão passada, ou foi algo que foi bem. Vamos tentar resolver esse problema, porque eu acho que já foi gestão passada, e mesmo assim, já foi gestão passada, outras pessoas do passado, não vai resolver esse problema. Quando nós que estamos à frente, a Câmara de Vereadores, o prefeito do Executivo, é quem tem que resolver esse problema. Tem um secretário para isso. Eu queria só aqui, para parabenizar o pessoal da orientação da festa da Palmeira, eu tive o prazer de participar, dois dias da parte religiosa, onde vi que muita gente, muita gente foi uma das maiores festas de aor, na Palmeira, na Tapadoeira. Queria também deixar meus sentimentos na família de Emmanuel, de Dona Bela e de João, onde foram os batalhadores pela vida. Mas, infelizmente, vai chegar o momento de vir para o braço de Jesus. Queria despedir também, sobre o pedido da energista para fazer o ligamento, para colocar, para dar uma nova transferida, uma nova faça para a trifaça, a energia do desalinizador. E, segundo eu estou sabendo, o desalinizador só pode ser instalado quando for para a trifaça. E já era 4 de 6 de 8 de outubro, lá da gestão passada, e houve esse problema, e esse problema até agora, e não foi isso, o desalinizador está sendo resolvido. Queria pedir aos colegas que peçam uma forcinha lá, para fazer esse vídeo o mais rápido possível. Sem mais quebrar, o momento. Agradecer as palavras ao vereador Luciano Lindo, e convidar o vereador de Mandos dos Santos Oliveira, Gil, para fazer o desabolar. Mais uma vez, boa noite a todos e a todas. Salve, em nome da plateia, a minha amiga secretária de Lanheira. Salve também os nossos vereadores, irmão do mais velho, José de Sousa. E assim, é bom a gente sempre esclarecer e a gente sempre estar a parte de algumas coisas. E foi bom a explicação, a licença, que também, acho assim, acho que a gente tem que procurar, buscar o melhor do nosso município. Quer dizer, a gente perdeu esse mais educação. Infelizmente, é muito triste. Deixa de atender muita necessidade da população, né? Mas, vamos esquecer, acho que a gente vai trabalhar para frente, para frente e sim, não é? E se Deus quiser, acredito, que para o homem, o fé em Deus, primeiramente, e com ele na secretária, pode ter certeza que ela vai buscar. E, com os demais aviadores favoritos aqui, né? Na questão da festa, Nossa Senhora está aqui, é tarde, parabéns, parabéns, parabéns. Eu estou encantado. Foi o primeiro ano que, assim, os nossos padres, deu a sua contribuição, teve suas atividades também, positiva, mas, assim, se ele foi muito bonito, muito religioso. Foi oito dias de pavilhão, coisas que nunca aconteceram na nossa cidade, né, da festa religiosa. E também, quer dizer, todos, todos esses oito dias, cada dia teve um dia diferente. Teve o dia do vadio, teve o dia do idoso, que a gente fez o partenho Zé de Souza, lançamos bastante, e, com a Adriana, não é isso, é isso? E, assim, foi uma honra também, nós ter representado aqui na nossa cidade, num sábado, o nosso deputado, Cuba Germano, juntamente com Damião Feliciano, e Lígia Feliciano, que é a vice-governadora, e Ricardo Coutinho. E, assim, quero também deixar, como os demais colegas que diz, né, meus sentimentos, meu amigo Emanuel, que foi uma pessoa, que eu amiguo bastante, admirava bastante, e a família dele, foi uma pessoa, grande volta, acertar a gente, não só eu, mas também com o Bela, com o João, do Instituto Militar Júnior, o filho dele também, em debates sobre ilhas, e, e hoje é o pessoal, obrigado, então, bom dia. das suas palavras, do vereador Gil, e convidar a vereadora, Bahia Vitória, às mãos da palavra. Boa noite a todos, eu queria aqui saudar o presidente da Câmara, e os demais vereadores, aos secretários que estão presentados aqui nessa sessão, e aos que nos interminados que estão assistindo, nessa sessão, sejam, boa noite, seja bem-vindo, fazer um esclarecimento aqui, sobre, como a amiga César estava falando, sobre a questão do ônibus, quer dizer, a questão do ônibus, não tem nada a ver, com o governo federal, com o governo federal, e os próprios federales, não tinham prorrogação de prazo, foi até o dia 18 de novembro, esse esclarecimento, e outra coisa, estava sendo devolvido, 80 mil reais, em 2015, por não usarem esse programa, tá entendendo? Esse dinheiro está, está sendo devolvido, com, de lã de valem a quem, vai dar o nome, para vir aqui, para esclarecer essa parte, que foi desde 2015, essa parte, que esse dinheiro vai estar sendo devolvido, e outra coisa, um, eu tenho esclarecimento, sobre os fatamentos, os fatamentos, está pronto sim, hoje, o secretário de infraestrutura, vai, veio pegar, e fazer a entrega, só que, infelizmente, a mulher, não foi, está pronto, e nem colocou, esqueceu de colocar, a, a logomarca da prefeitura, e os produtos, os produtos de, os protetor solar, também está, tudo ok, quer dizer, que ia fazer a entrega hoje, só por conta disso, para levar amanhã, para, para fazer, colocar, o marco, está, o espadamento, e, eu, eu queria, daqui para a sexta-feira, está sendo entrega, inclusive, os caras, que estão lá, o barco, não chegou, foi lá, não, foi isso, e outra coisa, também, eu quero falar, é, como eu quero dizer, sobre, muitas coisas, que está, acontecendo, quer dizer, infelizmente, quem errou, tem que assumir, o que errou, ficar passando, de um para o outro, é fácil, agora, na realidade, eu tenho que assumir, o que errou, vai ser devolvido, quase 80 mil reais, 10 mil e 600 reais, a cash, mais 23 mil, 23 mil, 4 mil, Brasil alfabetizado, e 43 mil, para o, para o jovem do campo, quer dizer, infelizmente, essas coisas, assim, quando está, a gente está, falando, não é, para ser emissão, política não, gente, é porque infelizmente, as coisas, quem errou, errou, se chegaram, de eu errar, eu posso assumir, meu erro, perdoar para todo mundo, está entendendo? E outra coisa, também, sobre, o menino, que, do nepotismo, de jurar, como é, de jurar isso, na realidade, ele estava, assim, ajudando, trabalhando, só que, ele não aparecia aqui, está entendendo? É, porque ele era aquele, para o braço, não era, é, para tirar o braço, para o braço, é, é, isso, é minha vez agora, é minha vez agora, eu tenho que, os amores passam aqui, né, e outra coisa, assim, é, como eu quero dizer, muitas coisas, que está acontecendo, é, infelizmente, é assim, é, o que aconteceu, é lamentável, mais o que, bola para frente, vamos ter que levantar a cabeça, e seguir em frente, e outra coisa, também, se vocês, verem adores, ou qualquer pessoa da população, pode estar, a ex, aberto, é, a farmácia, o pobre básico, do hospital, para fazer a mistura, porque os medicamentos, que estão lá, não está faltando nada, se você, se você, fazer a, a visita, eles, vocês serão, muito bem-vindos, lá, entendendo, sobre a, da farmácia básica de saúde, não era, dizem. Esses programas que você citou, era da educação, pro jovem, e não, o município, não, como é a história, pro jovem educando, né, que você disse, pro jovem educando, 43 mil, quer dizer, se ele estava em conta, e ninguém foi, foi, e vai, vai ser até 2015, até 2015, agora, eu não sei quem era, nesse período, de, que a saúde não está fazendo, o papel da saúde, está assim, está fazendo os exames, está fazendo, tem um delicamento, tá, agora, quando tem gente, que, tem o genérico, não tem o genérico, que é o remédio de magra, aí, né, e outra coisa, assim, eu quero agradecer, a todos vocês, que estavam aqui, também, é, pela festa da Padroeira, que foi muito bonita, com a, toda a participação das pessoas, dos jovens, do Padre Tampini, da Comissão da Verde, foi muito bonita, a festa religiosa, quer dizer, a nossa cidade está de Parabéns, pela festa tão bonita que teve, da Padroeira, né, e, sim, do alto pedido, vou fazer uma notinha aqui, desclarecimento, pedido, venho a abrir, com um desportezamento, e pedi, para o excelentíssimo senhor residente desta casa, o senhor Sebastião Hugo Dantes, e demais alemadores, para que realice, uma sessão extraordinária, para o próximo 2º de abril, de 28, 13, com o intuito de apresentação, da lei do PEMAR, mais esclarecimento no ato, da sua apresentação, faça o bom destino, e as considerações, salvo do Ivo Caldo, naça da coordenação, da atenção básica, uma boa noite a todos. Graças, palavra da delegadora, Maíra Vitória dos Santos Macedo, pedi ele, pro vereador, vice-presidente, o máximo de trabalho, para o próximo ano, até mais. Boa noite mais uma vez a todos, dizer, iniciar, já, do assunto que todo mundo está falando, do sucesso da festa de patoelha, e a gente, fica feliz assim, porque a igreja, nada mais é, do que a participação da comunidade, e isso foi registrado, em todos os momentos, jovens, os idosos, então, todos os segmentos, da nossa comunidade, o nosso município, foi, foi participativo, nessa festa. Ontem, até registrar aqui, uma crítica, então, então, ele ia contribuir, para que, na próxima, melhore um pouco, só a questão, do serviço de som, que, ficou, exterramento da fé, da, 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 graças a Deus, a igreja, estava cheia, não foi possível, todo mundo, estar dentro da igreja, muitas pessoas, se aconselharam lá fora, e, infelizmente, alguns microfones, principalmente, do padre, não estava, delegado ao serviço de som, que trouxe dificuldade, para acompanhar, quem estava, fora da igreja, mas, que, no geral, foi, foi muito, gratificante, ver a comunidade, participando, da, das festividades, desistrar aqui, a ausência, na festa, do nosso amigo, Ana, que sempre, está, vem participar, brilhantar, no Leão, na festa social, se confraternizar, com seus familiares, mas, infelizmente, sua mãe, faleceu, durante a semana passada, e o mesmo, não pôde, comparecer, por, por, todo esse motivo, tão justo, né, então, é, registrar, esse sucesso, também, lamentável, que o, que ocorreu, na parte social, onde, houve um problema, e o cantor, compareceu, se compareceu, posteriormente, ao horário, e, houve aquele quebra-quebra, que, a gente, lamenta, que, nas próximas, festividades, fatos, dessa natureza, não pode, a, ocorrer, no nosso município, dizer, que, ficamos felizes, aí, com o trabalho, da assessoria jurídica, da prefeitura, e mostrou, toda a competência, toda a capacidade, na questão, do desbloqueiro, das contas municipais, bloqueio, que trouxe, prejuízo, no momento, e futuro, porque, se, se o município, não conseguir, se livrar, da multa, de mais de um milhão, e meio, as finanças, que já, já são, desequilibradas, do município, ficará muito mais, e a gente, fica assim, porque, na hora, da transição, isso não foi, de estado, né, e a gente, vê, que não é, só o município, que foi prejudicado, também, foi prejudicado, porque uma multa, de 600 mil reais, 60 mil, 600 mil reais, não é brincadeira, então, é preciso, que a pessoa, quando assume, o município, o município, e ele, enfim, não se apegue muito, ao poder, e faça as coisas, o que deve fazer, com correção, porque amanhã, a, a gangorra vira, como se fala, né, e a pessoa, acaba sendo prejudicada, com o resto da vida, e não é isso, que a gente quer, não é, porque perdeu, e tudo mais, que a gente quer o sucesso, do cidadão, mas, que, demonstra, que a pessoa, tem que, fazer a coisa, com correção, ter uma equipe, que acompanha, as questões do município, com zero, porque amanhã, depois, os prejuízos, acontecem, essa questão, do, do mais educação, a gente fica triste, porque, querendo ou não, quem perdeu, foi o município, foi pessoas, que, deixou de ser, de trabalhar, nesse mais educação, foi, foi a, o meio educativo, que perdeu, e, recursos, que deixou de gerar, dentro do município, então, a gente fica triste, com essas questões, que, nada mais é, do que, prejuízo, para o município, de Nova Palmeira, e que, se, que ocorreu, quem errou, que, que procure, e que, esse é o, o segundo, dizendo, que, quem cometeu, que, que, dizendo, para não ser cometido, novos erros, não só na parte educativa, mas, na esfera, da gestão, porque, onde se perde, se perde, o município, né, então, a Adriana, vai, vai, vai estar aqui, na próxima sessão, para fazer os esclarecimentos, mas, é importante, o município, vai ser nessa opção, vai esclarecer a vocês, mas, sobre outras coisas, pronto, ele já vai esclarecer, perfeito, então, a gente, até pouco, para que não fique, essa, toda sessão, uma fala, outra responde, porque, ele não tem, muito a acrescentar, né, falar também, da questão, do conjunto, o Marvão Barreto, que, a gente, às vezes, quando vai fazer, o trabalho, é preciso, convencer as pessoas, que aquele trabalho, que está sendo correto, eu cheguei no conjunto, e, combinando, as duas questões, e reunião, na própria prefeitura, na presença do prefeito, na presença do representante, da, da, empresa, construtora, infelizmente, quando, bota-se, na prática, para fazer, a pessoa quer fazer, de qualquer jeito, para entregar o problema, então, já é um problema, para a gestão, depois, que é o problema, assumir o problema, de ter um prejuízo, então, eu estive lá, a gente, chegou lá, e, viu, que aquele serviço, por toda a experiência, de mais de 30 anos, na caixa de época, eu vi, que aquele serviço, era só, de faz de conta, e se é para entregar, daquele jeito, é melhor deixar, se é para o município, receber daquela forma, é melhor, nem enterrar, nenhum cano, porque, as pessoas, simplesmente, na hora, que usassem a sua riscavia, o mesmo que o rei, estava lá, em vez de você, dar a escala, a escala, já estava voltando, para dentro de sua casa, porque, se vocês compareceram, ao conjunto, dentro de coelho, você vai ver, o início do cano, está com menos, de 20 centímetros, de profundidade, da bala, já imaginando, o cano de esgoto, flexível, do jeito que é, na hora, de encostar o primeiro carro, na doce, o cano, a rede de esgoto, pois não? Vamos falar o melhor aqui, aquela impressão do cano, aquela que eu vi, que se mostrou, a falta da escala, é correta aquela expressão? Não, veja bem, o que vai ocorrer, é que amanhã, segundo o gestão, vai estar aqui, o engenheiro, da prefeitura, para avaliar, aquelas questões todas, e, fazer, a devida recomendação, porque, até porque eu não sou engenheiro, né? Mas, como o prefeito, pediu para me acompanhar a obra, eu não poderia, é, deixar, porque, toda a gestão, engolindo, engolindo qualquer jeito, jeito nenhum, nem o prefeito pediu isso, e eu, como o incetor da causa, pedi, que paralisasse, e fizesse, a profundidade, necessária, para que amanhã, depois, com certeza, que dá problema, e não é isso que a gente quer da gestão, para a gestão, e para as pessoas, principalmente, que as pessoas, que fizeram até crítica, porque eu estava, paralisando a obra, não paralisou a obra, na realidade, paralisou, o assentamento dos tubos, mas, a obra, continuou, os funcionários, continuaram trabalhando, em outras questões, até porque tem uma casa, para ser feita ainda, não é? Então, a gente, a gente, com responsabilidade, compromisso, não. E disse que, eles ainda deram, vocês próximos, ainda, a gente tem, para ter colocado bem curto, foi então? Não, eu fui lá, de nove horas da manhã, e pedi para paralisar, quando eu cheguei, de quatro horas da tarde, que eu proibir o pior, e estava, o resto da tubulação, toda enterrada, toda colocada, e já sendo enterrada, e foi, eu não procurei, mais nenhum, o dono, do serviço, o responsável pela obra, já fui, voltei à prefeitura, o problema, o prefeito comuniquei, e o prefeito, fez a paralisação, do serviço, porque, daquela forma, eu não ia, nem ficar calado, teria as fotos, já de mediato, e ia responsabilizar, a pessoa, que fez, essa, essa obra, de forma irresponsável. Pois, João. Inclusive, o engenho, vem amanhã, para, para essa obra, e outros, obviamente, de amor, não é isso? Sim. Para, entrar em planejamento, porque, tem umas ruas, que estão fazendo, a conta de que, no ponto, tem que ter, o acompanhamento, direto, para fazer, o outro, certo, bem, que, claro, é, e, tem várias questões, que tem que, realmente, ter esse acompanhamento, como, várias obras, que estão paralisadas, no município, como, posto de saúde, como, a creche, creche não, a, a quadra de esporte, porque, as pessoas, começam, a nos cobrar, e, não vai funcionar, isso aí, não, tem que cair, como, é, o vereador, quando é o Sousa, falou, os postos, foram furados, no ano passado, pelo exército, tanto na cidade, quanto na zona rural, acompanhei o inverso, e as pessoas, e aí, aqui, e a gente, está entrando em contato, com o isolto, competente, e, segurando, segurando, infelizmente, tem coisa, que não dá, para a gente esperar, tem que judicializar, como, paralisação, dessas obras, do, o aparelho, uma questão, da, o quadro, que tem que, as escolas, tem que ver, porque tem uma, uma série, coisa, dessas, questão dessas escolas, porque, eu me pergunto, por que, tanta construção, de escola, na zona rural, inclusive, em áreas, que foi construída, na gestão, passada, áreas, que, a escola, ia ser doada, a escola, que existia, e, posto de pé, ia ser doada, a uma pessoa, da localidade, era servida, em garagem, porque, não tinha aluno, e, a mesma gestão, construiu, outra escola, da comunidade, nem aluno, existia, na época, da comunidade, posto de pé, cinco levantamentos, que estavam sendo, transmitidos, a outra gestão, para outra comunidade, então, a gente vê, que, não é, porque, tem recursos, que vão construir, de qualquer jeito, nós, tem que ter, responsabilidade, de buscar, realmente, o que o município precisa, porque, construir, de qualquer jeito, só que existe, recurso do Ministério, que são, irresponsabilidade, do tamanho do mundo, e, às vezes, fica triste, quando eu chegava, eu cheguei, em outra comunidade, aí, eu falei, rapaz, eu sou contra a construção, disso aí, aí, a pessoa, disse, mas, você é contra, a construção, dessa escola, que eu sou, porque, no município, tem necessidade, de tantas outras coisas, e, vocês, estão dizendo, que, da comunidade, não tem aluno, suficiente, já existia, uma escola, já existia, duas salas de aula, que sobraram, e foi construída, exatamente, uma escola, e, agora, e o problema, apareceu, poxa, no momento, então, em relação a esses, espósitos, a gente fica, dando satisfação, as pessoas ligando, mas, eu posso ganhar, mas, quando é, vai estar lá, então, a gente tem que correr, para dar resposta, à população, na Palmeira, porque, nós, nada mais somos, do que o representante, dos anseiros, da comunidade, sabemos, que a gente, fica lá, de São Grande, porque, o desequilíbrio financeiro, do sistema do município, é, tanto, que o gestor atual, tem que pensar, duas vezes, antes de contratar, qualquer serviço, de botar, mais uma pessoa, e saber que, primeiro, se equilibra, com o município financeiro, para depois, é, fazer, novos planejamentos, planejar muito, como a vereadora, Maíra, disse, para poder, todo o recurso, que você gasta, no município, você gasta, com muita responsabilidade, muito obrigado a todos. É, assumir os trabalhos, e, não haver, como nenhuma questão, vai tratar, esse é o, exceção de hoje. Obrigado, pela presença, todos vocês. Obrigado. Obrigado.